Olá, Novo Infantil! Que bom estar aqui com você! Mais um domingo! Eu sou o Tio Stênio e eu sou a Tia Tati. E agora vai começar a hora da... Música! E lembrando que você, menino, vai seguir os passos do tio aqui. E as meninas vão seguir os passos da tia. Então fique de pé e vamos cantar! Música! Cuidado, boquinha, o que fala? O Salvador do Céu está olhando pra você! Cuidado, boquinha, o que fala? Cuidado, mãozinha, o que pega? Cuidado, mãozinha, o que pega? O Salvador do Céu está olhando pra você! Cuidado, mãozinha, o que pega? Cuidado, pezinho, onde pisa? Cuidado, pezinho, onde pisa? O Salvador do Céu está olhando pra você! Cuidado, pezinho, onde pisa? Cuidado, olho, boca, mão e pé Cuidado, olho, boca, mão e pé O Salvador do Céu está olhando pra você Cuidado, olho, boca, mão e pé Cuidado, olho, boca, mão e pé Cuidado, olho, boca, mão e pé O Salvador do Céu está olhando pra você Cuidado, olho, boca, mão e pé Pé, pé Cuidado olhinho o que vê Cuidado boquinha o que fala O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado olho, boca, mão e pé Cuidado mãozinha o que pega Cuidado pezinho onde pisa O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado olho, boca, mão e pé Inove infantil, continue de pé que nós temos mais música A Cristo dá louvor com todo ser Com todo corpo a Cristo dá louvor Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz Com seu corpo dá louvor Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz Com seu corpo dá louvor A Cristo dá louvor com todo ser Com todo corpo a Cristo dá louvor Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz Com seu corpo dá louvor Com a mão e os pés, a cabeça e a voz Com seu corpo dá louvor Com a mão e os pés, a cabeça e a voz Com seu corpo dá louvor Com a cabeça e a cabeça e a cabeça com 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 a Eu vou com a mão, outra mão, com o pé, outro pé, com o joelho, o cotovelo, o nariz e a voz. A Cristo vai nos ver. E não me empatiu, agora você pode sentar, porque chega a hora do nosso quadro do É legal e não é legal. E a nossa brincadeira de hoje, Nova Infantil, é ligando os números, mas não vai ser assim tão fácil, nós teremos que passar aqui o nosso fio, o nosso barbante, por dentro dos cilindros aqui, com a numeração correta, 1, 2, 3, até chegar o número 10. E quem terminar a primeira, vai pegar a nossa primeira placa do É legal e não é legal de hoje. Tia Tati, você está preparada? Eu estou preparada, tio Stênio. E aí, na sua casa, prepare sua torcida, que nós vamos começar. E é 1, é 2, é 3 e valendo! Ganhei! Muito bem! A tia Tati terminou o primeiro, e ela vai começar a nossa placa do É legal de hoje. Vamos lá! E olha só, Nova Infantil, essa imagem! Essa criança, ela está tomando banho com muita alegria. E quando você toma o seu banho, isso é legal ou não é legal? É legal! Isso mesmo, Nova Infantil, é muito bom quando você toma o seu banho, sabe por quê? O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E Deus se agrada muito quando você deixa o seu corpo todo cheirosinho e limpinho. E isso é muito bom! E agora nós vamos, o que você não deve fazer. E olha só, Nova Infantil, essa imagem. A criança, ela está toda suja, está com preguiça de tomar banho, está fazendo birra. E quando você fica fazendo birra, com preguiça e não quer tomar banho, isso é legal ou não é legal? Não é legal! Sabe por que não é legal? Porque quando você fica com preguiça e não quer tomar banho, o seu corpo fica todo sujo e mostra que você não está cuidando do corpo que Deus lhe deu. E ainda mais, você pode ficar fedendo e ainda pode dar uma doença na sua pele e isso não é nada legal. Então cuide do seu corpo, tome banho! Nova Infantil, agora que nós aprendemos que devemos tomar banho sem reclamar, fique de pé para a gente cantar mais uma música! Vamos conhecer os doze discípulos, doze homens escolhidos por Jesus Para ajudar a espalhar a lei do amor que ele trouxe pra nós Vamos conhecer os doze discípulos, doze homens escolhidos por Jesus A cada dia aprendiam como ter a fé para melhor viver Pedro, André, Mateus, Tiago e Bartolomeu Simão, Tomé, Filipe, Judas e Tadeu Tiago e João eram irmãos e com Jesus viviam em união Pedro, André, Mateus, Tiago e Bartolomeu Simão, Tomé, Filipe, Judas e Tadeu Tiago e João eram irmãos e com Jesus viviam em união E com Jesus viviam em união E com Jesus viviam em união Vamos conhecer os doze discípulos, doze homens escolhidos por Jesus Para ajudar a espalhar a lei do amor que ele trouxe pra nós Vamos conhecer os doze discípulos, doze homens escolhidos por Jesus A cada dia aprendiam como ter a fé para melhor viver Pedro, André, Mateus, Tiago e Bartolomeu Simão, Tomé, Filipe, Judas e Tadeu Tiago e João eram irmãos e com Jesus viviam em união Pedro, André, Mateus, Tiago e Bartolomeu Simão, Tomé, Filipe, Judas e Tadeu Tiago e João eram irmãos e com Jesus viviam em união 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 porque nós vamos para mais um quadro do é legal e não é legal 9 foi tio e a nossa segunda brincadeira de hoje é a corrida dos copos e vai ser da seguinte forma nós temos o nosso canudo e nós teremos que assoprar o canudo até derrubar da mesa e quem conseguir derrubar os 4 copos vai começar a nossa primeira placa do é legal de hoje tá preparado tia Tati? Tio Stênio, eu estou muito preparado e você aí na sua casa prepare sua torcida pois vamos começar e é um, é dois, e é três e já e quem ganhou foi o tio Stênio, vai mostrar a nossa primeira placa de hoje, mostra pra gente tio muito bem, olha só o novo infantil, essa imagem ó essa criança, ela está orando antes de comer, agradecendo o alimento e quando você ora, agradecendo a Deus pelo alimento isso é legal ou não é legal? é legal sabe por que? porque quando você ora, agradecendo a Deus pelo seu alimento, mostra que você é uma criança educada, agradecida a Deus pelo seu alimento isso é muito legal olha só essa segunda imagem, essa criança ó, ela esqueceu de orar antes de comer e quando você se esquece de orar, isso é legal ou não é legal? não é legal novo infantil, isso não é nada legal, sabe por que? quando a gente se esquece de orar, a gente esquece de agradecer a Deus pelo alimento que ele nos deu e isso não é nada legal, e isso só mostra que você é uma criança que não agradece a Deus novo infantil e agora que nós aprendemos ó que devemos orar antes de comer fique de pé pra gente cantar a música Deus me fez assim Deus tudo criou Deus tudo formou no jardim do Éden Ele assim criou assim Ele fez assim formou macho e fêmea assim criou é assim que Deus fez é assim que Ele quer por isso Ele criou o homem e a mulher é assim que Deus fez é assim que Ele quer por isso Ele criou homem e mulher eu sou menino Deus me fez assim como homem vou andar, falar e me vestir porque Deus me fez assim sou menino Deus me fez assim eu sou menina Deus me fez assim como mulher eu vou andar, falar e me vestir porque Deus me fez assim sou menina Deus me fez assim é assim que Deus fez é assim que Ele quer por isso Ele criou o homem e a mulher é assim que Deus fez é assim que Ele quer por isso Ele criou homem e mulher 9,5,5,5, continue de pé que nós ainda temos mais uma música Deus é tão bom Deus é tão bom Deus é tão bom é tão bom pra mim Deus é tão bom Deus é tão bom Deus é tão bom é tão bom pra mim Deus é tão bom 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 Sua subarashi, watashi no shu Dios es tan bueno, Dios es tan bueno Dios es tan bueno, es tan bueno para mi Dios es tan bueno, Dios es tan bueno Dios es tan bueno, es tan bueno para mi Deus es tan bueno, aleluia Dios es tan bueno, aleluia Dios es tan bueno, es tan bueno para mi Es tan bueno, es tan bueno para mi Muito bem, Nova Infantil E agora chegou o nosso momento de oração Então repita comigo Senhor Deus, Senhor Deus Obrigado, obrigado Porque me criou, porque me criou De modo especial, de forma especial E admirável, e admirável Em nome de Jesus, em nome de Jesus Amém, amém E Nova Infantil, o Hora da Música acabou Mas não saia daí, porque agora nós temos A História Bíblica Olá, Nova Infantil, eu sou a Tia Andresa E agora nós vamos começar a História Bíblica Mas antes de começar a História Bíblica de hoje Nós vamos relembrar as nossas três regras E a primeira regra é sentar educadamente E você vai sentar educadamente aí na sua casa No sofá ou na poltrona De uma forma bem confortável Com a sua postura reta Mas não tão confortável assim para você não dormir E perder a História Bíblica de hoje E a segunda regra é prestar atenção E você não vai prestar atenção somente com os seus olhos Mas com os seus ouvidos também Na Tia e em tudo que eu estiver falando aqui na frente E a terceira regra é fazer silêncio E você não faz silêncio somente com a sua boca Mas com o seu corpo todo E agora nós vamos relembrar a História da Semana Passada E você lembra que na História da Semana Passada Jesus, ele estava ensinando a todas aquelas pessoas E aquela multidão E aquela multidão, ela continuava seguindo E aprendendo junto com Jesus E você lembra que Jesus, ele ensinava em cima de um monte? Você lembra qual é o nome desse monte? Muito bem! É o Monte das Oliveiras E lá no monte, ele ensinou coisas muito importantes Ele ensinou sobre oração Ele ensinou sobre generosidade Ensinou sobre você tomar cuidado com os seus olhos E que você deve sempre ver coisas boas Porque tudo que você vê fica guardado na sua mente E ele também ensinou que você não precisa se preocupar E para ensinar tudo isso e colocar em prática Ele contou uma história Porque não adianta você só apenas ouvir Você tem que praticar as coisas que Jesus ensina E nessa história, ele contou sobre dois homens E o primeiro homem, ele decidiu construir a sua casa Mas ele construiu essa casa num local firme e seguro E olha só onde ele construiu essa casa Em cima da rocha E a rocha, ela é dura E depois de um tempo, quando ele construiu essa casa aqui Em cima da rocha, veio uma tempestade E quando essa tempestade veio Adivinha só o que aconteceu com essa casa? Nada! Ela ficou perfeita Porque a rocha, ela é dura Ela é firme E Jesus chamou esse homem de inteligente Porque ele soube escolher bem aonde construir a sua casa E o segundo homem, ele decidiu construir a sua casa Num local diferente da rocha Diferente da rocha dura e firme Ele decidiu construir a sua casa em cima da areia Você já fez castelinho de areia? Na praia E quando veio a água do mar Ou a água do rio Ou até mesmo a água da chuva O que aconteceu com esse castelo? Ele caiu, né? Desmoronou Assim mesmo aconteceu com essa casa Ela caiu Ela foi destruída E Jesus chamou esse homem de tolo Porque ele não soube escolher onde construir a sua casa E nova infantil Agora eu pergunto pra você Onde é que você quer construir a sua casa? Na areia ou na rocha? Muito bem! Você deve construir a sua casa na rocha E se você quiser saber como construir a sua casa na rocha Você deve continuar estudando a Bíblia Fazendo sua meditação E assim, você se torna uma criança ainda mais inteligente Nova infantil Antes de começar a nossa história de hoje Eu vou contar algo muito importante sobre mim Quando eu era pequena O meu papai, ele ficou muito doente Muito doente mesmo E ele ficou bastante tempo no hospital E eu, minha mãe, meu irmão Nós ficamos muito tristes Mas ele não ficou triste E mesmo todos os médicos dizendo Que ele ia ficar no hospital por muito tempo Ele confiou em Deus De que ele ia ficar curado E ele orava todos os dias Lia a Bíblia E ele confiou tanto que ele ia ficar curado E adivinha só o que aconteceu Depois de uma grande cirurgia E de um bom tempo de recuperação Ele ficou curado E todos nós ficamos muito felizes Quando ele voltou pra casa E assim, como meu pai Na história de hoje Nós vamos ver um homem Que também confiou muito em Deus E como todas as nossas histórias Nós tiramos ela da Bíblia O livro que é a palavra de Deus E ele é 100% verdade E na nossa história de hoje Jesus, ele tinha acabado de chegar Em Canadá, Galiléia E quando ele chegou lá Ele foi bem recebido Por todos os moradores daquela região E ele foi recebido muito bem Porque todos eles Estavam sabendo E tinham ouvido falar De todas as maravilhas Que ele tinha feito lá em Jerusalém Na festa da Páscoa Canadá, Galiléia Você lembra o que aconteceu Naquela cidade? Foi aqui em Canadá, Galiléia Que aconteceu o primeiro milagre de Jesus E você lembra qual foi O primeiro milagre de Jesus? Muito bem Isso mesmo Foi quando Jesus Transformou a água em vinho E lá em Canadá, Galiléia Também havia um homem Muito importante E ele era um homem Que ele era bem respeitado Por todas aquelas pessoas Daquela região Ele era O oficial do rei Herodes E tudo o que ele falava As pessoas obedeciam E ele era um homem Que tinha muitos bens Ele era muito rico Ele tinha uma casa Muito bonita E tinha roupas caras E ele se vestia muito bem E esse homem Ele não morava em Canadá, Galiléia Ele morava lá em Cafarnaum Uma cidade que ficava Um pouco próxima de Canadá, Galiléia Mais ou menos 37 quilômetros Que se você for de carro Vai levar uma hora Mas se você for andando Como naquela época Ou em Jumentinhos Você levava um pouco mais De um dia E esse homem Quando ele ouviu falar Que Jesus Estava lá em Canadá, Galiléia Ele começou a procurar Um mestre No meio de toda aquela multidão Porque ele estava Muito preocupado Ele tinha um problema E ele tinha um filho E esse filho Estava muito doente E ele estava lá em Cafarnaum Na sua casa Ele estava deitado E estava com uma febre Tão alta Mas tão alta Que ele não conseguia Se levantar da cama Você já ficou tão doente Que ficou de cama Foi exatamente Como esse menino ficou Mas todos estavam Muito preocupados Porque ele estava Muito, 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 muito Fraquinho Ele nem se levantava mais Não comia E ele podia até morrer Nova infantil E é por isso Que o oficial Estava tão preocupado Porque ele sabia Que só Jesus Poderia curar O seu filho E quando ele começou A procurar Jesus E ele viu Jesus Lá no meio da multidão Ele correu Ao encontro de Jesus E quando ele Correu, correu, correu Quando ele viu Jesus Ele falou Senhor, Senhor Eu preciso muito Falar com você Eu tenho um filho E ele está doente Lá em Cafarnaum E eu preciso que você Vá lá O mais rápido possível Para que você Possa curá-lo Vamos, vamos E Jesus Olhou para ele Naquele momento E falou Fique calmo Está tudo bem Vá para sua casa E o seu filho Irá viver E ele vai ser curado Naquele momento O oficial Ficou assim Mas será que ele Não vai para Cafarnaum Comigo? E você deve estar pensando Será que ele Só confiou? Sim, nome foi tio Ele só confiou em Jesus E ele naquele momento Voltou para sua casa Ele estava Caminho de casa E adivinha só Naquele mesmo momento Que Jesus falou Que ele poderia Voltar para casa E seu filho Ia ficar curado Adivinha o que aconteceu Em Cafarnaum Na casa do oficial O menino Que estava doente Ele começou A se levantar Ele se levantou Ele começou A se mexer Ele ficou em pé E ele começou A correr E todos aqueles Que estavam cuidando Dele Todos os servos Ficaram olhando Se aproximaram Viram que aquela Febre tão alta Havia sumido Desaparecido E que ele estava bem E adivinha o que tinha Acontecido Novo, tio Ele foi curado No mesmo momento Que Jesus Tinha falado Que o pai dele Poderia voltar para casa Mas os oficiais Os servos Não sabiam disso E eles ficaram Se perguntando Como que aquela criança Estava bem Do nada Mas não foi do nada Você sabe Que Jesus Ele é poderoso E que só de falar Mesmo ele estando Lá em Cana da Galiléia Tão longe de Cafarnaum Ele conseguia curar E você sabe por quê? Porque Jesus Ele é poderoso E ele tem Poder sobre o espaço O tempo E a morte E nada é impossível Para Jesus E é por isso Novo infantil Que quando Jesus fala Eu posso Confiar que é verdade E agora Você vai repetir Aí da sua casa Junto comigo Fazendo todos os gestos Quando Jesus Fala Eu posso Confiar que é verdade Muito bem E depois que isso aconteceu Todos estavam Muito felizes lá Estavam comemorando Junto com a criança E o servo percebeu Que ele tinha que contar Essa notícia maravilhosa Para o oficial E então ele foi Foi a caminho De Cana da Galiléia Para contar Essa notícia maravilhosa Para o oficial E essa viagem Era bem longa Você lembra que eu falei Que se você fosse andando Levava mais de um dia E foi exatamente Isso que aconteceu E enquanto isso Agora eu vou mostrar Para vocês Alguma forma Algumas formas De também você Confiar em Jesus Assim como aquele oficial Tinha feito E aqui vão Quatro exemplos De como você também Pode confiar em Jesus E que tudo que ele fala É 100% verdade Olha só essa imagem Essa criança E ela está junto Com a mãe dela E ela estava brincando Lá no sala Com todos os seus brinquedos E a mãe dela chegou E pediu para ela Guardar todos aqueles brinquedos E mesmo que essa criança Ela quisesse Continuar brincando Mais um pouco Ela decidiu Obedecer a mãe dela Porque quando Jesus fala Que é melhor Obedecer os pais Eu posso confiar Que é verdade E olha só O nome infantil Aqui Jesus também fala Que é muito importante Que você vá Para a igreja Para que você possa Aprender ainda mais Sobre Deus E quando Jesus fala Que é importante Eu ir à igreja Eu posso confiar Que isso é verdade Então Você não pode Faltar os cultos No dia de domingo Junto com a sua família E sabe o que mais Que a Bíblia diz Sobre cuidar Do nosso corpo Essa criança Ela está cuidando De uma parte Muito importante Do corpo Ela está cuidando Dos seus olhos E você deve Tomar cuidado Com os seus olhos E com tudo Que você assiste No computador No celular No tablet Na televisão Porque quando você Ver algo Isso fica guardado Na sua mente Então é por isso Que você deve Sempre assistir Coisas boas E quando Jesus fala Que você deve Tomar cuidado Com os seus olhos Você pode confiar Que isso é verdade E olha só A nova infantil Essa criança Ela está estudando A Bíblia Junto com a sua mãe Está meditando Memorizando Seus versículos E quando Jesus fala Que quando você Estuda a palavra de Deus Você se torna Uma criança ainda mais inteligente Eu posso confiar Que isso é verdade E assim como Essa criança Que estuda a Bíblia Todos os dias Que medita Que memoriza Seus versículos Ela faz tudo isso Confiando em Deus Porque ela sabe Que tudo que está na Bíblia E tudo que Jesus fala É 100% verdade Assim como aquele oficial Ele confiou Em Deus Só de ouvir E enquanto ele estava voltando A caminho De casa E o servo estava A caminho No encontro dele Lá no meio do caminho Adivinha o que aconteceu Eles se encontraram E o servo Assim que avistou ele Meu senhor Meu senhor Eu preciso contar Algo muito importante Diga Diga logo O seu filho Meu senhor O que tem o meu filho Ele ficou bem Ele está curado Curado E como foi Que isso aconteceu Quando O seu filho Ficou bom Ontem Uma hora da tarde E naquela hora O oficial Ele parou para contar Ontem Uma hora da tarde Foi exatamente O mesmo horário No mesmo dia Que ele tinha falado Com Jesus E Jesus tinha falado Para ele voltar Para casa E que seu filho Iria viver E naquele momento Ele teve certeza Que o seu filho Tinha sido curado Pelo poder Da palavra de Jesus E depois daquilo Ele foi correndo Para casa Junto com o seu servo E assim que ele chegou lá Ele correu Para ver o seu filho E abraçou E ficou muito feliz E todos eles Não somente O oficial Como a mãe Do menino E seus servos Acreditaram E passaram A crer em Jesus E naquele momento Eles tiveram fé E fé É quando você Acredita no que Deus Diz Mesmo que você Não consiga ver E só de falar Jesus conseguiu curar Aquele menino Ele não precisou Vim para Cafarnaum E não precisou Tocar no menino Só de falar Porque Jesus Ele é poderoso E é por isso Que quando Jesus Fala Eu posso confiar Que é verdade E agora você vai repetir Mais uma vez Daí da sua casa A lição Junto comigo Fazendo todos os gestos Quando Jesus Fala Eu posso Confiar Que é verdade Muito bem Nova infantil Com essa história A gente pode ver Que todo homem Independente De sua posição Seja ele Rico Pobre Forte Ou fraco Qualquer pessoa Criança Ou adulto Todos precisam De Jesus E foi exatamente O que esse homem Fez Ele reconheceu Que só Jesus Poderia salvar O seu filho E ele reconheceu Naquele momento Que precisava De Jesus E assim Nova infantil Jesus também Quer que você faça Ele quer que você Continue caminhando Junto com Deus E confiando Em tudo Que ele tem Preparado Para você Então você pode Continuar meditando Estudando a palavra De Deus Memorizando Os seus versículos E quando você Estiver passando Por um grande problema Assim como oficial Você pode correr Para os pés De Jesus E falar tudo Para ele E assim como Meu pai Que confiou Em Jesus E como esse homem Você também Pode confiar E estudar a Bíblia E acreditar Em cada palavra Que Jesus Diz para você Porque ela é 100% verdade E é por isso Que quando Jesus Fala Eu posso Confiar que é verdade E você vai repetir Mais uma vez A lição de hoje Quando Jesus Fala Eu posso Confiar que é verdade Muito bem Nao Infantil E essa Foi a nossa história De hoje E se você quiser saber Qual a nossa próxima história Esperamos você No próximo domingo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto